E aí galera, beleza? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Meu Verdão. Notícia fresquinha, importante. Acabou de sair o adversário do Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista do próximo sábado. Então assista esse vídeo aí até o final que eu vou passar essa informação aqui agora. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, aqui no cantinho aqui ó. É muito importante que você seja inscrito no canal. Só assim você vai receber todas as informações que eu trago diariamente aqui sobre o nosso Verdão. Vai ficar informado e todos os vídeos que eu postar aqui, o vídeo vai chegar até você. Então se inscreva no canal aí, ativa as notificações. E se você gostar do meu trabalho, gostar do meu conteúdo, gostar do nosso canal, deixa o joinha. Que o joinha é muito importante. O joinha ajuda a gente aqui. O joinha mostra pro YouTube que o nosso trabalho tá sendo legal. E o YouTube vai recomendar o nosso vídeo aí pra mais pessoas. Beleza? Então vamos falar rapidinho aqui. Acabou agora o jogo, coisa de meia hora passar atrás aí. Jogaram Corinthians e Guarani. O jogo foi na disputa de pênalti. No tempo normal ficou um a um. E nos pênaltis depois, se eu não me engano, achei de oito cobranças. O Guarani perdeu os pênaltis. Coríntia passou apertado. Então o Palmeiras vai pegar o Bragantino. Tinha esperando a saída do Palmeiras pegar o Guarani. Porque se o Guarani eliminasse o Coríntia, quem ia pegar o Guarani era o Palmeiras. Mas como o Guarani perdeu nos pênaltis, então ficou assim o chaveamento. São Paulo e Coríntia no Morumi. E no sábado, às 18h30, Palmeiras e RB Bragantino no Allianz Parque. Esse jogo aí vai ser no Allianz Parque. Só as finais. Se o Palmeiras passar, que não vai ser. Então tá definido o nosso adversário. A gente vai pegar o Bragantino. Adversário difícil. O Palmeiras aí jogou agora esses dias com o Bragantino. Empatou um a um. Antes desse jogo aí, os últimos dois jogos, o Palmeiras tinha perdido pro Bragantino. Perdeu um, se não me engano, de 4 a 2. E o outro de 2 a 0 no Brasileiro do ano passado. Então é um adversário cascudo. Um time bom também. É um time que é igual o Palmeiras, né? Os jogadores estão juntos aí há muito tempo. Um trabalho também longo, também do treinador lá. Então tem tudo aí pra ser um grande jogo aí. Palmeiras e Bragantino no próximo sábado às 18h30. Mas, mesmo assim, eu confio no Palmeiras. Palmeiras é favorito e eu acredito sim que o Palmeiras vai eliminar o Bragantino. Beleza? Então deixa aí seus comentários. Deixa aí o que você acha desse adversário aí. Qual a sua expectativa pra esse jogo aí. E não se esqueça, o jogo é sábado às 18h30. Beleza? Um forte abraço a todos aí.